Oi gente, bem-vindos ao Conapratique Beleza. O meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina de cuidados da manhã atualizada. Eu mudei alguns produtos que eu tava usando. Então se você gosta de vídeo de rotina de cuidados, já clica aqui embaixo pra você se inscrever no canal e ativa as notificações também, assim você não perde nenhum conteúdo que eu publicar. E eu vou começar... Eu já lavei o rosto, eu acabei de tomar banho, então eu lavei o meu rosto com o shampoo Baby Dove, que tá no meu último vídeo, que é o vídeo de favoritos, que é o produto que eu tô amando usar, tanto pra tomar banho quanto pra lavar o rosto, ele é super suave. E agora que eu já tô com o rosto limpo, eu vou passar o tônico. O tônico, ele é um passo, é um pouco polêmico. Tem gente que adora, tem gente que acha super dispensável. Eu gosto, eu uso tônico, mas eu confesso que eu não sinto uma diferença incrível na minha pele quando eu uso tônico. Eu uso mais por uma questão de costume, mas eu não sinto que faz uma super diferença. Mas enfim, o tônico que eu tô usando é esse daqui da The Body Shop. Esse tônico é da linha de Tea Tree, que é a Melaleuca. É um óleo essencial que tem propriedades antissépticas, que tem propriedades seborreguladoras. Então ele é excelente pra quem tem pele oleosa, pele com tendência a acne. E esse tônico, ele é meio bifásico. Ele tem tipo um pozinho que fica aqui embaixo, porque agora eu já sacudi. Mas você chacoalha assim, aí você mistura tudo. E eu aplico com algodão, um disquinho de algodão. Eu ponho em algumas gotinhas. Você não precisa encharcar o seu algodão com tônico. Só umas gotinhas já são suficientes. Não precisa encharcar muito ele. E na hora de aplicar o tônico na pele, evita esfregar ele. Não faz força, porque a fricção não faz bem pra nossa pele. Ela irrita, principalmente quem já tem a pele mais sensível. Então passa ele bem suave. Tem gente que nem faz esse movimento. Tem gente que vai, tipo, carimbando assim, só depositando o produto na pele. O importante é que você faça de uma maneira bem suave, pra você não sensibilizar a sua pele. Esse tônico, ele tem um cheiro bem característico do Tea Tree mesmo. Que é um cheiro herbal. Ele é bem pronunciado, porque esse óleo essencial, ele tem um cheiro bem forte. Então se você não gosta, não sei se você vai gostar desse tônico. Que o cheiro dele é bem fortezinho mesmo. Então já apliquei o tônico. Sempre leva um pouquinho aqui pro pescoço, aqui atrás da orelha também. E depois que o tônico secar, eu vou pro segundo passo, que é a vitamina C. O antioxidante. Eu tô usando no momento essa vitamina C da Arago. O nome dela é Nanoderme. A Arago é um laboratório nacional. Eu comprei essa vitamina C na loja física mesmo da Sephora. Eu não lembro se vende no site, não lembro se eu vi. Se vender no site, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas eu comprei na loja física do Barra Shopping, da Sephora do Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Então essa vitamina C na verdade não é só vitamina C. Aqui tem três antioxidantes. Ele é uma associação de vitamina C com ácido ferúlico e vitamina E. Então são três excelentes antioxidantes pra pele. É uma combinação bem famosa já. Outras marcas trabalham com essa associação também. A Adcos também tem um serum com esses três antioxidantes. Tem um serum super famoso da SkinCeuticals, que é o CE-ferulic, que também tem esses três antioxidantes. Então essa associação é muito boa pra nossa pele. Protege pra caramba dos radicais livres. E eu aplico uma quantidadezinha de dois pumps, mais ou menos. Não é muita coisa. Espalha no rosto todo. Essa vitamina C, ela tem um pouquinho de fragrância. Ela tem um cheirinho... É um cheiro gostoso, mas tem gente que não se dá bem com o produto que tem fragrância. Então vai na loja, testa primeiro, vê se o cheiro vai te incomodar. A mim não incomoda, mas tem gente que não pode, que tem sensibilidade, que tem alergia. Então conversa com seu dermatologista, vê o que ele acha. E essa vitamina C, ela tem uma textura leve, ela espalha rápido, mas ela fica... Nos primeiros minutos que a gente aplica, você sente ela meio colentazinha. Ela não é aquele produto que some completamente na pele, que deixa aquela textura de quem não passou nada, pele sequinha. Ela fica um pouquinho pegajosa no começo. Mas depois, conforme a gente vai aplicando outras camadas de produto, hidratante, o filtro solar... Essa camada que fica mais pegajosa, ela fica por baixo. Então você não sente essa sensação, some completamente. E depois que a gente aplica principalmente vitamina C, o ideal é sempre que você aplica um produto, você dá alguns minutinhos pra pele absorver ele completamente. Pra você não botar outro produto por cima dele, sem deixar a pele absorver bem. Quando a gente fala de vitamina C, isso é mais importante ainda. Porque a vitamina C, ela é um composto muito instável. Então você pode passar algum produto por cima que vai dar algum tipo de incompatibilidade e você pode acabar desestabilizando a vitamina C e fazendo com que ela perca o efeito. Então você vai estar jogando seu dinheiro no lixo, não vai estar tendo benefício nenhum. Então sempre dá um tempinho. Passou a vitamina C, passou o antioxidante, vai escovar o dente, vai tomar café da manhã, vai se vestir. Depois você volta com o restante da rotina. Como eu tô gravando aqui, não dá pra eu parar e ficar esperando muito tempo. Então eu vou seguir direto. Mas normalmente eu passo a vitamina C e aí eu vou fazer outra coisa. Eu dou ali uns 10 minutos mais ou menos. E aí eu volto com o hidratante, o filtro solar e finalizo a rotina. Então agora eu vou passar o creme pra área dos olhos. Tem gente que passa o creme pra área dos olhos antes. Eu faço isso quando eu tô usando algum ácido. Porque eu não quero levar, por exemplo, se eu tô usando um ácido retinóico no meu rosto e eu não quero levar ele pra área dos olhos. Se eu passo o retinóico primeiro e depois eu passo o creme pra área dos olhos, eu posso acabar levando o produto daqui pra cá. Então eu aplico primeiro a área dos olhos e depois o retinóico. Como eu só passei uma vitamina C e não vai me dar nenhum tipo de problema, eu vou passar o área dos olhos agora. Eu tô usando esse daqui da Profuse que eu recebi essa semana. Então ele tá em fase de testes ainda, mas eu tô curtindo bastante ele. Esse é o Clare Olhos. Ele é um gel creme clareador. Reduz bolsas e olheiras e tem efeito iluminador. A minha olheira, ela não é pigmentada. A olheira pigmentada é aquela olheira mais amarronzada, mais castanha, por causa de acúmulo de melanina. A minha olheira, ela não é pigmentada, ela é aquela olheira roxinha, que é uma olheira mais vascular e também eu tenho um pouquinho de bolsa. Então esse efeito clareador provavelmente eu não vou sentir com esse produto, mas o efeito iluminador é muito bom, principalmente de dia, porque dá um aspecto mais descansado pro olhar. E se ele ajudar a amenizar um pouco a bolsa, também é sempre bem-vindo. Mas ele é um produto que eu já senti que ele deixa uma textura gostosa na região dos olhos, que ele dá uma boa hidratada. Então eu tô gostando de usar ele. E creme pra área dos olhos, a gente passa uma quantidade bem pequenininha. É isso aqui, olha, gente. Essa quantidade aqui que vocês estão vendo, que é um pinguinho de nada, é a quantidade que eu uso dos dois lados. Então é muito pouca coisa mesmo. E eu aplico o creme pros olhos dando batidinhas. Então eu passo um pouquinho aqui e espalho com batidinhas. Eu não esfrego, porque a pele daqui da área dos olhos, a pele da pálpebra, é a pele mais sensível que a gente tem no nosso corpo. Então é o mínimo de atrito, o mínimo de agressão possível nessa área, por favor. Então eu aplico dando batidinhas com o anelar, que é o dedo mais suave que a gente tem. Passo agora do outro lado aqui. Eu foco bastante aqui nessa área do pé de galinha. E eu nunca chego o produto muito perto da linha d'água, porque eu tenho medo de causar alguma irritação, de arder o olho. Então eu venho só até aqui, nunca chego muito próximo da linha d'água. Porque a gente pode, não sei, coçar o olho ou lacrimejar e acabar entrando o produto e não é legal. Ó, já passei. Ele seca rápido e ele dá um efeito iluminadorzinho mesmo, não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo perceber que essa área daqui, ela fica um pouco mais, realmente mais luminosa. E é um efeito bonito, dá uma cara de viço, dá uma cara de olhar mais descansado. Eu gostei desse efeito que ele dá. Depois tem que ver nos ingredientes o que, que ingrediente que pode dar esse tipo de efeito, mas fica bem bonito, olha. E aí depois de passar o creme para os olhos, eu venho para o hidratante. Eu estou usando esse daqui, da The Body Shop, da linha Drops of Youth. Ele é um hidratante gel creme, ele é bem leve. Eu acho ele bom para todos os tipos de pele. Talvez quem tem a pele muito seca, pode sentir que ele não hidrata, assim, uma barbaridade. E talvez quem tem a pele muito oleosa, pode sentir que ele não controla, porque realmente ele não tem essa função. Ele não é um hidratante matificante. Ele é um hidratante que absorve bem, ele tem uma absorção excelente, deixa a pele macia, mas ele não deixa a pele seca, matificada. Ele deixa a pele com aspecto natural. Então eu pego com a pazinha. Sempre que você usar produtos, assim, de pote, nunca põe o dedo aqui dentro. Eu já falei isso N vezes, mas é sempre bom lembrar. Sempre pega com uma pazinha, para você não contaminar o seu produto. A quantidade de hidratante que eu peguei é essa daqui. Também não é muita coisa. É uma quantidade... Eu podia ter pego até um pouco menos do que isso, mas enfim. E aí eu espalho aqui, dos dois lados e na testa também. E massageia no rosto todo. Esse hidratante, ele é bem levezinho. Ele dá um efeito meio refrescante, assim, na pele. É muito gostoso de aplicar ele. E as pessoas sempre me perguntam, sempre que eu ponho vídeo de rotina, ou vídeo aplicando algum produto, me perguntam por que eu não passo produto aqui na região da barba. Eu não passo, principalmente quando a barba está mais comprida, porque eu não sinto que o produto chega na pele. Eu sinto que fica tudo preso no pelo. Então, para que eu vou desperdiçar produto passando no pelo da barba? Aí eu não passo nessa região. Eu passo só na pele mesmo. Olha só, o hidratante já absorveu. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo que ele não deixa a pele brilhosa, mas ele também não deixa opaca. Dá pra ver, conforme eu mexo, dá pra ver a luz aqui. Então, ele deixa a pele com um efeito natural. Eu gosto desse tipo de efeito. E depois eu passo protetor solar por cima, então acaba deixando a pele mais sequinha. Se eu quiser ela mais matificada, eu passo um pó translúcido, ou passo o Biore, o protetor solar da Biore, que deixa a pele bem seca. E agora, depois do hidratante, só falta passar o protetor solar. Como eu vou ficar em casa hoje, eu não vou passar o Biore Milk, que é aquele protetor solar bem seco, bem matificante. Eu vou passar o Aqua Rich, que é um protetor solar mais hidratante. Ele tem ácido hialurônico, ele tem uma textura aquosa extremamente leve. É bom que ele ajuda a hidratar a pele também. Esse protetor solar, ele é excelente pra quem tá com a pele mais sensibilizada, um pouquinho mais ressecada, pra quem tem a pele mais seca também, porque ele hidrata a pele. E ao mesmo tempo, ele tem uma proteção solar bastante alta. Ele é 50+, e ele tem PA+,+, mais, mais. É a proteção UVA e UVB. Então, ele tem as duas proteções que são bastante altas. Esse PA aqui é o PPD. E lá, eles não põem números, né? Eles põem símbolo de mais. Então, quanto mais símbolozinho de mais, maior é a proteção, maior é o PPD. E aqui, no Japão, eles nunca põem, igual a gente tem aqui, protetor 60, 70, 90. O máximo que é permitido lá é 50. Então, quando você tem um protetor solar que tenha uma proteção solar acima de 50, você põe 50 a mais. Mas eles não permitem que você coloque 60, 70, 90. Porque a diferença de proteção é muito pequena, acaba sendo mais uma jogada de marketing do que uma diferença muito grande, propriamente dita. Então, eles estipulam que o máximo é 50. E esse protetor solar, ele tem uma textura muito agradável. Olha só. Ele é bem fluido. Ele não é uma água, como o Milk, mas você vê que ele escorre. Ele também tem uma coisa, assim, meio refrescante. E ele ajuda a deixar a pele hidratada. Então, eu gosto muito desse filtro. Quando eu vou... Às vezes, quando eu estou com a pele mais... sensibilizada, eu não passo o Milk sozinho. Eu passo uma camada do Aqua Rich, porque ele vai hidratar a minha pele. E depois, eu passo uma camada mais fina do Milk por cima, quando eu vou sair, só para ajudar a matificar a pele, deixar a pele mais sequinha. Eu gosto bastante de fazer essa mistura do Milk com o Aqua Rich. E está pronto, gente. 20 minutinhos foi o tempo que eu demorei para fazer a rotina toda. Isso porque eu estava aqui falando, então eu demorei um pouquinho mais. É bem rapidinho. Não tem desculpa para não se cuidar. Não tem essa de Ah, eu não tenho tempo. Dá tempo. Enquanto você está se arrumando, enquanto você está fazendo outra coisa, dá tempo, sim, de fazer. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você não se inscreveu no canal ainda, clica no botãozinho, que eu não lembro se fica desse ou desse lado, para você se inscrever. Ativa as notificações e deixa seu comentário também. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo grande.